Eu tinha feito um samba chamado Coração Leviano, e ela gravou esse samba. Eu já tinha gravado o samba, mas quando ela gravou o samba, o samba foi um sucesso. Não conheço ninguém que tenha falado alguma coisa contra a Clara, teve algum problema com ela, algum aborrecimento, eu não conheço. Eu não sei precisar exatamente quando foi que a Clara se aproximou da Portela. Eu não me lembro dessas coisas de data assim, eu sou muito forte não. Mas eu me lembro que quando ela passou a sair, passou a se envolver mais com a escola e tudo assim, foi, isso para a escola foi um motivo de orgulho e tudo, sempre carinhosa assim com todo mundo. Eu acho que a Clara ainda representava uma geração de cantoras que tinha, sabe, aquelas cantoras que você identificava imediatamente e que tinham uma luz própria.